Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sra. Deputada de Estado e os Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu queria abrir aqui um, se me permite a expressão, um alçapão, porque eu não consigo encontrar uma estratégia muito clara, quer naquilo que é a estratégia nacional para o mar 2130, quer naquilo que é o orçamento de Estado e quer abrir aqui o alçapão da aquacultura. Eu vou chamar alçapão porquê? Porque o Sr. Ministro tem aqui um desafio, em particular, no seu caso, um bocado mais difícil que os outros ministros, porque tem que obter aqui o apoio do PAN, por acaso agora não está na sala, e que eu percebo que é contra a aquacultura, tem muitas dúvidas no que diz respeito a isto, mas eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter uma estratégia de clareza. E a clareza, o que é que significa? Significa que se é uma atividade económica que vai ter uma aposta ou não, se é uma atividade económica que dentro dessa aposta que poderá vir a merecer, se ela tem limites e o Sr. Ministro vê ou conhece alguns limites ambientais, porque, como sabe, existem várias temáticas à volta disso, mas não significa que não possa existir uma aposta em algumas áreas que se possa extrair um valor muito adicional para a nossa economia. E certo é que o PS tem agora um orçamento que já não negocia só à esquerda, também negocia à direita, porque o PAN senta-se à direita do PS, é uma nota muito curiosa, mas ainda assim isto não é uma boa notícia para si, porque o PAN, pelo que eu compreendo, é contra esta atividade económica, aliás, o PAN até é contra nós comemos peixe, portanto, veja lá a sua dificuldade de ter que anunciar com um partido destes. Mas, ainda assim, esse é o desafio que tem em mãos e, para nós, o PSD, a aquacultura é uma atividade que, dentro dos limites ambientais, consegue ser fundamental para o nosso país, em particular para a exportação e, muito especialmente, para aquilo que é a estratégia do mar. E, portanto, eu espero que aqui nesta matéria, só porque o orçamento está aqui um bocadinho à beira do precipício, o Sr. Ministro não se importa de dar o passo em frente e, de facto, aqui vai direito, nem que seja para o mar, mas que vai direito na estratégia que é necessária e durante aquilo que são as pretensões do partido, neste caso, do PAN. Muito obrigado. Obrigado.